E aí meus amores, tudo bom com vocês? Esse é um quadro novo aqui do canal, bate-papo com a Ana, com o sucão. E quero estar o meu suco verde, meu desjejum de todo dia, pra quem me segue sabe, né? E no assunto de hoje a gente vai falar sobre como passar essa pandemia melhor, não se deixar sucumbir com pânico, com a falta de hábitos e etc. Eu vou dar dicas aqui pra vocês, pra passar esse tempo de uma forma bem melhor, né? Então bora pro vídeo. Gente, primeira dica, descanse o seu cérebro. É, evite ficar direto olhando notícias, principalmente notícias de morte, de número de óbitos e etc. Assim, uma coisa é você se informar, tá? Mas outra coisa é você ficar direto, direto vendo jornal, sei lá. Isso faz, eu particularmente, eu não vejo TV, tá? Eu não procuro nem notícia, é o que eu vejo é no Facebook, às vezes, porque eu fico muito no Facebook e Instagram, mas eu evito ao máximo, tá? Direto procurando notícia, principalmente notícia ruim, porque isso faz mal pra sua saúde mental, tá? Então, minha primeira dica é descanse. Então, segunda dica é faça a sua parte, tá? Use máscara quando for sair, use álcool gel quando entrar em contato com alguma superfície, outra pessoa, sempre higienize as coisas que você comprar. É higiene básica, tá? Você fazendo sua parte, você já tá fazendo muito, muito, muito mesmo. Terceira dica, procure fontes confiáveis de notícias, tá? Se você quer se informar, mesmo que você não queira estar todo o tempo ligado no que tá acontecendo, mas se você quer se informar, procure fontes confiáveis, tá? Porque tem muita fake news, principalmente sobre essa pandemia da Covid-19, tá? Tem muita, muita, muita fake news. Então, procure fontes confiáveis, tá? De jornais grandes, confiáveis. Evitem, tá? É se... Se informando, principalmente por WhatsApp, porque é o principal meio de fake news, tá bom? Então, outra dica, eu acho que essa é uma das mais importantes. Cuide da sua alimentação. A gente sabe que um ambiente ácido é causado por industrializados, as coisas de origem animal, açúcar em excesso, óleo, fritura. Então, e o que quer dizer um organismo ácido? Um organismo ácido é um organismo com sistema imunológico comprometido também. E isso é um prato cheio pra vírus, né? E com o Covid-19 não seria diferente. Então, cuide da sua alimentação, tá? Que você já vai estar fazendo muito, muito, muito por você. Além de você fazer sua parte da higiene, você cuide do seu ambiente interno, tá bom? Cuide do seu ambiente externo, mas principalmente cuide do seu ambiente interno. Que ele que vai dizer se você... Você pode até contrair o vírus, mas se você tiver um sistema imunológico forte, você vai tirar isso de leitura. Diantíssima. Preencha seu tempo com coisas produtivas, tá? Se você é universitar, assim como eu, adiante os trabalhos da faculdade. Eu, por exemplo, já tô terminando meu TCC. Tô terminando minha pós-graduação já também, que é AD, né? E procura um livro também. Leia livros. Eu tô relendo o livro Saúde Frugal. Tô relendo o livro 801010. São livros ótimos, tá? Eu recomendo. Tô lendo outras coisas, outros assuntos. Estou lendo artigos. Procure séries. Eu tô assistindo muitas séries pra treinar meu inglês. Treine seu inglês. A língua que você quer aprender ou já estava aprendendo. Procure um hobby. Vá, sei lá, aprender a fazer crochê, a costurar, a pintar. Vá desenhar. Dance. Qualquer coisa. Um hobby. Assista filme. Eu tô assistindo muito filme também, que eu sou bastante fã. E é isso, gente. Procurem hobbies. E assista filme e série. Mas também procure preencher coisas produtivas, né? Que vai servir pro seu futuro. E pra você. Faça curso online. Eu também tô fazendo muito curso online, tá? Tem muitos sites aí que oferecem curso de graça. E é super... É só você ter internet. Acessar a internet e pronto, gente. Você pode fazer de tudo, tá? Então, preencha o seu tempo. Outra dica que eu dou é evite o sedentarismo. Gente, o sedentarismo, ele mata tanto quanto o cigarro. E nessa quarentena, a gente tem tendência mesmo a ficar mais parado, mais deitado. Fica com mais preguiça. Mas não deixe isso te impedir de se exercitar, tá? Se exercite, dance, corra. Faça musculação em casa. Calistenia. Eu tenho várias, várias. Pula e corda. Veja tutoriais na internet. De treinos, etc. Tem muito, muito, muito. Inclusive, aqui no canal tem um videozinho só de alongamento. Se alongue também, que é muito importante. Então, não deixe de se mexer aqui. Isso é muito... Isso é indispensável para um sistema imunológico forte também, tá bom? A última, a minha dica é não se desespere, tá? É uma coisa séria. Mas se cada um fizer a sua parte, se você fizer a sua parte, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu interior, cuidar da sua saúde mental, você vai passar por essa, é bem. A gente vai passar por essa bem. E não se deixe abater, não se deixe levar à depressão, porque tem muito caso agora de agravamento de sintomas de depressão. E assim, é só seguir as dicas que eu dei, tá? Que logo, logo isso vai passar. Então, espero que vocês tenham gostado das dicas. E é isso. Vai passar. E aí E aí E aí E aí Obrigado.